É o seguinte, é você que vai dizer aí E o tempo vai ser maior, não te quero assim Tão longe, tanto, quanto o céu do mar Eu quero ter você mais perto, certo, pronto pra te amar Vai, ainda vou te levar pra outro lugar Além do sol, do mar, onde eu possa te ter Te amar, e o tempo vai ser maior Quero ter o teu encanto, tanto, pra me enfeitiçar Eu quero ter você mais perto, pra poder te amar Vai, vai, vai Plataia mais bonita do Brasil Então, vai, eu podia até tentar acreditar nessa ilusão Não sei porquê, viagem errada então Meu caminho me levava a acreditar que eu tava certo Que eu era esperto e coisa e tal Cara sinistro da zona sul Andando com um monte de santinha pra lá e pra cá Mas com você foi diferente Foi de primeira quando eu te vi Até me faltou ar As oportunidades dessa vida me fazem crer Quando estamos frente a frente, só eu e você O tempo passa, tudo é mais fácil Difícil é esquecer o que eu passo Quando você se vai Eu fico aqui bolando planos, mirabolantes Fique constante, pareço iniciante Vou fazer de tudo pra trazer você pra perto de mim Pode acreditar que sim, Brasil! Vou deixar com vocês, hein? Vai, Caldeirão! Canta, Caldeirão! Canta, Caldeirão! Poder te amar E o tempo vai ser maior Mas meu, vou derrubar essa arquibancada aí Irmão, vai estremer lá o cenário da novela Terra e Paixão vai entrar no rock agora E ainda vou te levar Pra outro lugar Além do sol, do mar Onde eu possa te ter Te amar E o tempo vai ser maior E ainda vou te levar Pra outro lugar Além do sol, do mar Onde eu possa te ter Te amar E o tempo vai ser maior E o tempo vai ser maior E o tempo vai ser maior Tá louco Louco